Estamos aqui no Conjunto Pei de Aminhão, na rua Francisco Lindal de Queiroga, graças a Deus terminamos o calçamento, né doutor, que ficou pela metade aqui, mas a gente com o compromisso de atender as pessoas, a gente vê o término da obra e estamos aqui visitando e vamos visitar também toda a infraestrutura desse bairro, para onde a gente vê as áreas de risco e tiver mais dificuldade por conta da chuva, a prefeitura tomar as províncias o mais rápido possível.